Fala meus amigos, tudo ótimo? Sejam aqui todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Seja aqui muito bem-vindo ao nosso canal para você que não conhece. Aqui é um canal de notícia e todos os dias eu trago atualizações sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo. Primeiramente algo que eu peço para vocês é o like, que é muito simples e rápido, é só dar um clique no gostei. Caso você seja novo por aqui, eu te convido também a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Feito isso, vamos para a notícia. Pessoal, na manhã de hoje, dia 29, durante o programa Mais Você, Ana Maria Braga deu uma notícia de que um dos câmeras do programa havia morrido na tarde de ontem. Conhecido carinhosamente pela equipe como Tom Tom, o profissional trabalhava na Rede Globo desde 2013 e recentemente havia se recuperado da Covid-19, que o manteve internado por 18 dias. Segundo a apresentadora, a doença deixou algumas sequelas em Tom, como a voz um pouco mais fraca. Ana Maria Braga contou que, após as gravações de ontem, ele chegou a se queixar de formigamento no braço esquerdo e os amigos o aconselharam a procurar um hospital. Porém, ele foi para casa, depois ele foi ao banco e no caminho parou para ajudar uma senhora a trocar o pneu do carro. Foi neste momento que ele sofreu um infarto fulminante. Em homenagem à equipe, ela colocou flores brancas na câmera usada por Tom. Emocionada, a apresentadora também dedicou parte do programa de hoje ao outro Tom, o nosso querido Louro José, que era mais um integrante do Mais Você que faleceu este ano. Então aqui fica os nossos sinceros sentimentos a mais esse querido nome do Mais Você que nos deixa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.